Tenho uma paixão no peito que me causa grande dor É de um amor perfeito, mulher em forma de dor Eu estou apaixonado por seu olhar sedutor Mas ela é comprometida, eu pertenço a outro amor Querida, se você me ama não diga a ninguém Somos casados, mas temos o direito de amar também Meu coração está preso nas carnes do seu olhar Os meus lábios têm desejo de um dia lhes beijar Porém se o patrão destino fizer nos separar Entrego-lhe esses versos que fiz pra você levar Querida, querida, se você me ama não diga a ninguém Somos casados, mas temos o direito de amar também Querida, se você me ama não diga a ninguém Somos casados, mas temos o direito de amar também Que a gente ama não diga a ninguém Você me ama não diga a ninguém